Hoje eu vou falar um pouco desse livro, Não Se Preocupe Comigo, é um relato autobiográfico do Marcelo Yucca. Esse livro foi feito em entrevistas que o Marcelo Yucca deu para o Bruno Levenson, que é jornalista, produtor cultural, e depois o Bruno organizou todos esses longos depoimentos do Marcelo, num grande texto dividido em capítulos. O Marcelo fala muito da vida dele, infância, mas certamente ele fala muito também dessa virada que aconteceu com ele em novembro de 2000, um acontecimento muito trágico, porque ele foi alvejado por nove tiros, então ele ficou, ele virou um cadeirante depois disso, uma pessoa que não podia mais exercer o trabalho dele como baterista, ele teve que se reinventar, ele sempre foi um compositor muito prolífico, um cara muito forte, com letras muito fortes dentro da banda dele, o Rapa, mas depois disso ele já foi saído da banda, como ele mesmo diz, então ele foi se reinventando em diversos aspectos. E o livro também fala da reinvenção, por exemplo, da sexualidade dele, como as mulheres ajudaram ele a se reinventar, a se reviver, e inclusive ele diz que depois disso, depois desse acidente, ele ficou muito mais, claro que teve um período muito difícil, mas ele conseguiu se entregar melhor para o amor, que ele tinha uma coisa que ele separava muito, o amor do sexo. Esse livro é interessante porque ele fala muito sobre sexualidade também. E um outro assunto muito bacana que o Marcelo expõe com muita naturalidade, muita honestidade, é muito bonito de ver, é ele falando sobre a insegurança dele, que ele sempre carregou essa insegurança, porque ele se achava feio, porque ele se achava um outsider. Ele depois também fala sobre a questão do outsider em relação ao Marcinho VP, em relação ao Orlando Zacconi, que é um delegado muito ativista dos direitos humanos, assim como o Marcelo Iuca. E ele fala que ele sempre teve esse fascínio por essas pessoas. O Helio Oitsica, o Ali Salomão, o Ali ele considera um grande mestre dele, inclusive, fala que foi uma pessoa importantíssima para a formação dele como poeta. fala muito do Paulo Lins também, que escreveu Cidade de Deus, que é um grande amigo e também um cara que falou você escreve poesias, saiba disso. Suas letras, talvez até a música atrapalhe um pouco a sua poesia, porque elas sem música já são muito fortes. Outra coisa interessante que o Marcelo fala, o quanto ler para ele foi libertador, e que foi na faculdade que ele começou a ler Baudelaire, Adorno, e que esses caras é que ajudaram ele a lidar com a sensibilidade dele, porque ele chorava por coisas muito, ele via pessoas na rua, ele chorava, ele tentava ajudar, conversava com as pessoas, e ele sentia que essa sensibilidade era mal vista, aquilo era uma coisa um pouco estranha. Então foi na faculdade que ele começou a se entender melhor, através desses textos, dessas leituras. Tem um trecho bem legal desse livro, que é quando o Marcelo conta que ele foi dar uma palestra numa escola lá em São Paulo, uma escola pública, que era uma escola numa comunidade muito pobre, que só isso já deixou ele bem impactado, assim, como é que aquele lugar, aquele estado tão rico, né, que o estado de São Paulo tinha comunidades tão pobres, e ele teve esse contato numa escola. E aí ele conta que, ao final, um rapaz o procurou para falar uma coisa que deixou ele muito sem jeito e muito emocionado, que ele falou, olha, eu te acompanho desde o Rapa, e fui ao show do furto, e eu queria falar que a sua música mudou a minha vida, e eu aprendi a pensar ouvindo as suas músicas. E aí ele foi, ele conta que o rapaz foi colocando ele contra a parede, assim, insistindo, sendo muito incisivo no que ele estava falando, porque o Yuka estava sem graça, mas ele precisava falar aquilo e insistiu, e falou, quer saber por que você mudou a minha vida? Porque não é uma coisa direta. Nas suas letras a gente tem que entrar, e por isso tem a poesia. Isso me fez pensar. E aí o rapaz apresenta os amigos e fala, esses são meus amigos de infância. A gente ouvia e pensava junto. E não por coincidência, somos os únicos na região toda que estamos fazendo faculdade, faculdade pública. Então ele, o Yuka fica tão impactado com isso, que ele depois vai pro carro dele e chora, 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 porque ele acha, assim, uma coisa muito forte. Era uma informação que ele não estava querendo muito ouvir, porque ele estava muito sem graça, né? Ele chega e fala pro rapaz, não, meu irmão, foi você que se interessou, você que teve a sensibilidade pra escutar a música dessa forma. Mas ele, na verdade, ele entendeu que ele tinha tocado a vida dessas pessoas, então ele ficou muito emocionado. E isso é interessante, porque como no livro todo o Yuka fala da insegurança dele, da forma como ele achava que ele não... Ele era um eterno outsider, que ele nunca se encaixava em nada, e insegurança em mostrar a canção, ele fala que ele é incapaz de chamar amigos dele pro show dele, ele nunca chama, porque ele fala, ah, isso quer dizer que... Ah, vem aqui, como é que eu sou foda? Então ele tem tanta essa aversão a esse tipo de coisa, mas ele não consegue escapar desse tipo de depoimento que chega até ele, dessas pessoas que gostam muito do trabalho dele, e que dizem a todo momento, como ele mesmo fala, isso acontece muito, as pessoas chegam muito pra me falar que a vida delas mudou. Então, o Marcelo, é interessante que eu tô falando do Marcelo no presente, né? Ele, infelizmente, morreu no ano passado. É um cara que eu tive o prazer de conhecer muito rapidamente, pessoalmente, mas ele era vizinho, morava na Tijuca, mas era uma figura muito admirável, né? E que, de fato, assim, não tô muito acostumada a falar dele no passado, mas ele é um cara muito incrível, uma influência muito... Acho muito benéfica pra música, pra gente como cidadãos, como pessoas e artistas também. Pra todo mundo, eu acho que esse livro é uma joia, que o Bruno Levenson organizou muito bem. Vale muito a leitura. Não se preocupe comigo. Não se preocupe comigo.